Davi, Davi, quem é escroto é você, tá bom? Quem é moleque, quem é moleque é você Quem é você pra chamar a gênera da velha de vadia? Quem é você pra chamar a gênera da velha de vadia, tá? Quem é escroto é você, tá bom? Você fica usando as redes sociais ou o facebook pra poder atacar uma pessoa que nem tá atacando você, tá bom? Você tá atacando a gênera da velha, mas nem tá atacando você, tá bom? Tu fica no teu canto aí, tá, Davi? Fica no teu canto aí, tá bom? Fica quietinho no teu canto aí, que é melhor pra você, tá bom? Para de ficar usando as redes sociais pra poder... Pra poder chamar... Pra poder criticar uma pessoa, chamar uma pessoa de vadia Ela nem tá mexendo com você, tá? Tá, Davi? Fica quietinho no teu canto aí, tá bom? Tá bom? Se você não tem nada que fazer, vai procurar o que fazer Para de vir pras redes sociais pra você ficar atacando uma pessoa que nem ataca você Para de ficar atacando a gênera da velha, ela nem sabe se você existe Ela nem sabe se você existe Para de ficar atacando ela Ela não tá atacando você não, rapaz Para de ficar atacando a gênera da velha, Davi Ela tá fazendo nada com você não, rapaz Para de ficar atacando ela Por que você fica chamando ela de vadia? Se ela nem mexe contigo? Por que, Davi? Você fica chamando ela de vadia? Se ela nem... Se ela nem... Se ela nem... Se ela nem mexe contigo? Por que você chama ela de vadia? Hein? Por... Por que você chama ela de vadia? Se ela nem mexe contigo? Por que você fica chamando a cheira da velha de vadia? Se ela nem mexe contigo? Fica no teu conto aí, viu, rapaz Você tem prova de ser elevadinha? Você tem prova de ser elevadinha, ô, Davi? Você tem prova de ser elevadinha? Você tem prova de ser elevadinha? Você não conhece ela Não conhece a família dela E nem conhece o marido dela, o William Banzer Eu também não conheço eles também, não Mas eu não tenho o direito de ir pra uma rede social Ficar atacando a Xeira Belavê Sem ela não estar me atacando, entendeu? Eu não posso conhecer ela Mas eu não posso atacar ela, não Eu não posso ir pra uma rede social e ficar atacando ela, não Sem ela não estar me prejudicando Sem ela não estar me prejudicando Eu não posso ir pra uma rede social pro... É... Ficar atacando porque ela não me prejudica Isso que vocês estão fazendo É uma tremenda sacanagem, tá bom? É uma tremenda sacanagem Vocês não podem atacar uma pessoa que vocês não conhecem, não Tá bom? Tá bom? Vocês não podem atacar uma pessoa que vocês nem conhecem, não Tá bom? Você não pode atacar uma pessoa que vocês nem conhecem, não Isso aí... É uma... Isso aí... É... É... É pecado Você atacar uma pessoa sem a pessoa estar te atacando, não Tá bom, Davi? Fica a dica, tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau.